2 de 150 e 1 de 100 Sempre tem um cara que vem pra cá Nossa, os caras perdoam a lança missa, mano Pronto Tá, o outro tá bem aqui Pronto Os caras ficam pulando, mano Já sei Vou botar bem aqui Deixa eu ver se consigo É, não dá Deixa ele lá, mano Ah, velho Ganhamos Ele mostrou A primeira A câmera do inimigo, mano O cara vai tentar olhar pra mim matar O cara vai tentar olhar pra mim matar Reloadendo Reloadendo! Reloadendo! Velho, cobre-lo-o Target bajo É, sempre tem um que vem atrás, mano Vou matar os caras É, sempre tem um que vem atrás, mano Vou matar os caras Contato inimigo! Ah, velho, me mata... Nossa, ainda matei dois, velho. Me matei, mano. É, agora não tem lançamento pra... Nossa, acho que eu joguei muito pra cima, velho. Caramba, mano. Morreu. Tá morto, eu acho. Tá, segunda derrota, não tem problema, bora lá. Contato inimigo! Ei! Eita! Quase morri agora. Ah, mano. Que merda. Dois contra um agora. Contato inimigo! É. Tango, tá! Tango! 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 Fiz o favor ainda de errar tudo, mano. É bem que eu falei. Pra que mirar, velho? Morreu. Agora tá morto. Os que me fizeram, por favor, jogar granada e me atirar, velho. Contato inimigo! Toma outro. Coloca. O negócio é pra perder, quer ver? Eu falei o quê? Se os caras for de pistola vai pra merda, viu? Vamos ver. Toma. Pelo menos eu ajudei. Se o cara tivesse sido muito acertado, ele teria perdido a partida, porque mesmo assim ele ia ganhar. 1.415 para a ponta. Bom trabalho. Bem feito. Eliminar todos os inimigos ou capturar o objetivo de vencer. 1.415 para a ponta. Foi uma. Eu vou pegar ele. Ah, velho. Não escutei. Ah, não, velho. O cara vai deixar mesmo. Nossa. Subestimei o cara. No próximo round. Reloadando. Contato com o inimigo. Eu vou matar ele. Ele é meu. Vamos. henco? Não comenta. Vamos. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Quase. Os inimigos estão em locais. Diga. Vamos, os inimigos estão na área. O inimigo está na área. Feito seco... É, deixa. Nossa. Toma, matei o cara. Reloadando. Tá, duas kills. Uma quase morrendo. Não tem problema não. Vixe, isso aqui é osso. Mira é rápida e a cadência de tiro é rápida também. Deixa eu ver. Ah, já sei o que eu vou fazer. Nossa. Se pega. Ainda. Nossa. Nossa, quase morri agora. Espera aí que eu vou pegar ele. Não vai, caramba. Ah, velho, mano. Quase. Quase. Nossa. E ainda tirei um... Um fio, mano, da vida dele, velho. Mano. O cara não morre, velho. Perdemos. Se o cara tivesse de fã de ouvido, ele... Com certeza ele ia escutar. Morreu. Morreu. Um tiro morre. Você não surge na agora. Reloadando. Descubra. Pronto. É assim que saiu aquela partida, mano. Dois mais rounds. É, não dá. Mas... Contato inimigo. Toma. Toma. Boom, headshot. Agora outro sumiu. Tá, falta só um agora. Vamos lá. Eu vou pegar ele, quer ver? Ah, cadê? Cansei. 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 Ah, velho, dois contra um também não dá, né? Eu vou pegar ele. O inimigo abaixo. Eu vou pegar ele. Ah. Ah,afei, pode sair. Um bom trabalho. Um bom trabalho para trazer o próximo боelo. Então é só. Vai, inimigos estão no area. Weston, um bombear. Um batom no campo. Dois, pelo menos. Só uma, mano. Eu fiz ainda o favor de as duas errar, velho. É, cada um dá o seu tiro, né? Nossa, soltará uma bomba aqui agora, mano. Eita! Tá, eu acho que eu entendi. Nossa. Ai, eu já entendi o que aconteceu. Eu acho que explodiu o gerador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.